Menina bonita, linda que passa Vem ter comigo, vem dançar Menina bonita, linda que passa Vem ter comigo, vem dançar Quando chega um raio de sol pela manhã Tenho vontade de te tocar Encoste o teu corpo ao meu e balança Entra no ritmo que a festa vai começar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Até um sol raiar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Esta noite não vai esperar Menina bonita, linda que passa Vem ter comigo, vem dançar Menina bonita, linda que passa Vem ter comigo, vem dançar Quando chega um raio de sol pela manhã Tenho vontade Tenho vontade De te abraçar E peço para a noite a lua te iluminar Vem ter comigo Vou te amar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar É um sol raiar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Esta noite não vais parar Eu só não quero que te volte nada Vem dançar para acalmar os teus medos Dá-me um beijo, vou desvendar-te o segredo De te amar Vou te amar Vou te amar De noite vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Esta noite ao luar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Noite e dia vou te amar Vou te amar Vou-te amar, vou-te amar Esta noite ao luar Vou-te amar, vou-te amar Vou-te amar, de um dia Vou-te amar, vou-te amar Vou-te amar, vou-te amar Você não está no ar